Olá amigos, eu hoje estou aqui a fazer este vídeo para vos mostrar um tipo de acendalha que um amigo meu me ofereceu, o Flávio Pires, um dia veio aqui ter comigo e ele trouxe-me uma acendalha que se chama Napalma, pois eu, para mim, foi a primeira vez que vi aquele tipo de produto, o Napalma consiste em misturar gasolina e esferovite, também conhecido por isopor e forma uma espécie de uma pasta, este tipo de pasta e então retirando um pedaço disto dá para fazer fogo, mesmo em condições muito difíceis, claro que vai ter que ter uma chama para incendiar isto, mas através de um isqueiro, se tiver tudo molhado, isto poderá ser a vossa salvação numa situação muito extrema, por isso fiquem aí para verem a continuidade deste vídeo, até já ! Uma recomendação de segurança sobre este produto é que vão ter que ter atenção à embalagem onde vão armazenar este produto porque pode reagir com o plástico, e então o que é que fazemos ? Nós basta retirarmos um pedaço deste produto, mas eu vou aqui tirar só uma ponta para vocês verem o tempo que isto demora a arder, reparem que eu só retirei um pedacinho muito pequeno e vão ver o tempo que isto está a arder, vocês chegam aqui com a chama, ele começa logo a arder, como é claro, aqui apagou-se porque deixei-o cair. Pronto, como vêem dá uma boa chama, isto até poderá dar para aquecer um copo de água, fazer um café, se for um pedaço maior, mas eu agora, mesmo molhando isto, pega fogo. Agora, eu já chego aqui com o material que eu quero incendiar e pego fogo com mais facilidade. Este material, quem me forneceu este material foi o amigo Flávio Pires, ele também tem um canal no Youtube, eu depois vou deixar na descrição do vídeo o canal dele, e vocês depois passam por lá, e pronto, e dei uma olhada nos vídeos dele, que ele tem lá como se faz este produto, eu nem vou fazer nenhum vídeo, nem vou estar a fazer vídeo a mostrar como se faz isto, porque vocês basta passar lá no canal do Flávio, e ele tem lá um vídeo a explicar como é feito este material passo a passo, vocês, se quiserem, é só seguir na descrição deste vídeo o canal, e procurem lá por fogo por Napalm, isca de Napalm, qualquer coisa assim, eu depois vos deixo no vídeo, a descrição, só estou aqui a fazer este vídeo para vos mostrar, e hoje como é um dia que está um pouco ennublado, dá frio, até aproveitei para fazer este vídeo, vídeo, é mais uma dica, que vos deixo, uma isca de fogo, para condições extremas, onde isto pode fazer muita diferença, é isso, é isso, é isso. E é isto Fica aqui mais este vídeo para vos mostrar uma isca de fogo que além de ser ocupa pouco espaço e dá para fazer muita fogueira. E é isto espero que tenham gostado deste vídeo é um vídeo curto só para vos mostrar aqui uma isca de fogo e espero que tenham gostado não se esqueçam de passar lá no canal do Flávio está lá o vídeo eu vou deixar também o link desse vídeo como fazer napalm e aproveitem para também se inscreverem no canal desse amigo que já fizemos muitas aventuras juntos e então nós estamos aqui também para nos ajudarmos uns aos outros e é isto espero que tenham gostado Deixe-me um like e até um outro vídeo. Tchau! 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 Tchau!